Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer essa maquiagem pra vocês meio doida, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fui fazendo, fui colocando, sombra e brilho. Sério, eu tava muito em dúvida do que fazer. Aí eu fui misturando algumas coisas que eu mais gosto aqui e ficou assim o resultado. Uma make meio colorida, com brilho, com umas cores doidas, mas eu espero muito que vocês gostem, tá? Muito, eu espero muito, muito que vocês gostem. Gente, eu sei que vocês preferem maquiar no cliente, mas eu gosto muito de trazer vídeos meus também. Então coloca aqui nos comentários quais vídeos vocês querem ver em mim, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir lá no Insta, tá? Vou deixar aqui meu Instagram pra vocês. E é isso, um beijo e vamos lá. Oi gente, tudo bom? Vamos lá pra um vídeo de automaquiagem hoje. Eu espero muito que vocês gostem também desse tipo de vídeo, tá? Que eu vou trazer bastante pra vocês, então deixem aqui bastante sugestões que eu posso estar trazendo, tá bom? Vamos lá então. Eu hidratei minha pele bastante, como vocês viram. Eu gosto de hidratar bem antes da maquiagem. Aí eu misturei a minha base com um pouquinho de diluidor. Enquanto ela ficava ali, eu passei um pouquinho do primer. Esse primer é maravilhoso, gente. Então comprem, sério. Eu vou deixar a lista de produtos aqui também pra vocês, aqui embaixo, tá? Mas foi o primer da L'Oreal, aquele Blur. E aí eu vim aplicando a base com a esponjinha, direto com a esponjinha. Eu gosto de fazer assim também, em cliente, só que é quando eu quero um resultado mais leve, tá? Se não, eu passo com o Kabuki. É, aí eu venho com a camuflagem caramelo, da Maquie. Eu passo em toda a região da olheira. Isso que vai fazer uma cobertura melhor ali na minha pele, tá? Então eu passo bastante. Já venho corrigindo ali a sobrancinha que eu já havia feito. Eu só não tinha feito esse recorte, então aproveitei nesse momento pra fazer. E aí eu passo também na minha pálpebra toda, gente. Olha a diferença da parte com corretivo e sem corretivo. Então sério, gente, esse corretivo é maravilhoso. Comprem. O meu foi na cor caramelo, tá? Então quando você for fazer a correção, quando você for tirar as suas olheiras, tem que ser um corretivo exatamente da sua cor, tá? Depois você vem com esse, que é o mais clarinho, pra iluminar. Eu vim com o líquido, eu prefiro o líquido por cima pra dar um outro acabamento. E passo ele ali nas partes de iluminação. Aí depois eu venho dando batidinhas com a esponjinha pequenininha. E aí eu volto com um corretivo igual aquele outro da Maquie, só que esse na cor Noa. Eu faço o contorno com ele. Eu não lembro o número desse pincel, mas é um pincel da Makeup que eu uso pra contorno. E eu vou dando batidinhas. Não façam o contorno muito pra baixo, tá, gente? Faz ali na pontinha da orelha. No comecinho da pontinha da orelha. Até dois dedinhos ali até a boca. Vim fazendo o contorno do nariz com um pincelzinho de sombra. Fiz o tracinho ali. Subi bem ali pra parte da sobrancelha, gente. Até um pouquinho pra parte do olho, que já fica um contorno ali. E na hora de esfumar, eu vou ficar a mão bem levinha. Um pouquinho pra baixo eu arrasto. E dentro eu faço mais movimentos de vai e vem. Eu adoro o contorno da nariz, gente. Se você tem dificuldade, é só treinar. Peguei um iluminador antes de selar minha pele. Passei ele. Da Forever You. Eu tô amando essa marca. E foi a base... Aí, ó. O mesmo pó. E a base dessa marca. E aí eu vim selando tudo. Eu adorei esse pó. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem ver, dos produtinhos. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu tinha falado da cor do pó. Que eu gosto mais de pó que tem um fundinho de uma outra cor. Né? Não branco. Só que esse, gente, eu amei. Eu testei mais. Eu tô apaixonada. Eu uso muito em mim, muito. E vim retirar esse pozinho com um pozinho compacto. Muita gente me pergunta por que que eu faço isso. Mas eu gosto bastante do acabamento que dá o pó compacto. Então, aí eu vou varrendo com a mão bem levinha. Pego um pincel menorzinho pra passar ali na região da olheira. Passo nos olhos também. Depois eu venho fazendo o contorno, gente. O contorno eu vou fazer com esse pó também que eu tô amando. Da PoA. É o 08. Fiz o contorno e depois eu vim passando esse blush. Que é da paleta da Debalme. Que eu gosto bastante também. Passei bastante porque eu amo blush. E depois eu vim passando o iluminador. Só que eu tô gravando na paletinha. Então não deu pra mostrar. Mas é o da... Nossa, gente. Eu não lembro o nome agora. Mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ah, da Revolution. Depois eu vim passando o fix da Daisy. Que eu amo. Vamos lá. Vou começar com a primeira sombrinha. Eu vou usar essa da paletinha da Debalme. Eu amo essa sombra. Ela tem um fundinho rosinha. E depois eu vim com esse blush por cima. Comecei com esse blush ali no comecinho. A outra sombrinha eu passei no meu côncavo todo, tá? Depois eu vim com essa sombrinha da paleta da Bruna Tavares. E ali no finalzinho eu fui esfumando. Gente, parece que eu coloquei no rápido, né? Mas não coloquei. Vim com a mais escurinha da mesma paleta. Tá? E fui colocando ali no cantinho, depositando e esfumando. Gente, parece que não. Mas eu acho muito difícil me maquiar. É. Aí eu passei ali no comecinho uma clarinha. Também da mesma paletinha. E fui aplicando ali no comecinho. E no cantinho da lágrima também. Depois eu voltei com o pincel fofão. E dei uma esfumada em tudo isso. Pra ficar bem esfumadinho. Peguei essa sombra maravilhosa da MAC. Que é bem brilhosa. E fui aplicando com o meu dedo mesmo. Eu aproveitei essa unha que eu quebrei. E aí eu passei com o dedo. Só que como a unha tá grande eu não consigo passar com o dedo mais. Então eu aproveitei esse momento. Passei um lápis de olho azul dentro da linha d'água. Gente, ele não é muito pigmentado esse lápis. Mas eu queria muito um colorido dentro da linha d'água. E apliquei ele. Vim esfumando com o marronzinho ali embaixo. E depois eu peguei a sombrinha laranjinha da mesma paletinha. E passei por cima. Peguei um pouquinho da mais escura agora. Com o pincel da Dye Makeup. Em 130. E fui dando um acabamento ali em cima. E ali embaixo também. Peguei o glitter da MAC. Que é tipo um delineador de glitter. E passei ali no comecinho. Gente, isso é maravilhoso. Não sai. Fui pra academia depois dessa maquiagem. Não saiu nada. Nada. O segredo é só você não passar a mão. Se suar, deixa lá secar sozinho. Tá bom? Coloquei os cílios postiços. Depois eu vim passar na máscara de cílios. Passei bastante. Mas agora já vamos para o batom. Peguei um lápis de boca. Fui fazendo contorno, gente. Mas tô apaixonada nessa boca. Tem vídeo aqui também. Tô colocando preenchimento. É a primeira vez que eu tinha colocado. Eu coloquei de novo agora. Porque tinha saído um pouco. E essa doutora é maravilhosa. E vim com batom. Gente, esse batom é lindo. Eu amo de paixão. E depois eu vim com o gloss. O gloss da... Da boca rosa. Na cor Avril. E passei ali em cima. Pra ficar bem brilhoso. E depois eu vim com fix no pincel. Fofinho. Pra passar mais iluminador. E ficar bem iluminada essa make. Que eu amo. E é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. E mandem sugestões. Um beijo.